Muita gente vem aqui no meu canal porque quer só uma coisa, abdominal. Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje aqui eu quero falar pra vocês de um treino que eu gosto muito, treino de abdômen. Vamos fazer um treino juntos, todo mundo? Eu separei alguns exercícios, mas eu vou mostrar eles pra vocês só no final do nosso vídeo. Enquanto isso eu queria explicar pra vocês um pouco como que funciona essa musculatura abdominal. Bem galera, musculatura abdominal é uma musculatura extremamente estrutural no nosso corpo, importantíssima de se manter ativa, a gente tem que dar muito estímulo porque ela é responsável por muitas coisas. Ela é responsável pela manutenção da nossa postura, ela é responsável junto com a musculatura paravertebral, ela não é sozinha, claro, mas a gente está falando de abdômen. Então ela é responsável por essa manutenção da nossa postura, ela tem uma ação expiratória muito importante, ela ajuda os músculos aí responsáveis pela nossa respiração. Então a gente tem que dar valor, a gente tem que dar importância pra essa musculatura. A musculatura abdominal, ela tem ações muito independentes. Então, não adianta a gente querer fazer um exercício só, uma variação só de abdômen, porque a gente não vai conseguir o resultado que a gente realmente gostaria. A musculatura abdominal, ela é responsável por diversos movimentos e os movimentos são independentes. A gente tem quatro músculos principais que formam essa musculatura abdominal, que é o abdominal reto, o reto abdominal, a musculatura oblíqua, que é o oblíquo interno e o externo, e o transverso do abdômen. E todos eles têm o seu papel fundamental em cada um produzir um movimento mais específico. O reto abdominal é mais responsável pela flexão da coluna. Os oblíquos aí, internos e externos, são responsáveis pelas flexões laterais de tronco e movimentos de rotação. E o transverso de abdômen, a forma mais básica da gente ativá-la, é um gesto tão simples, mas muito engraçado, que eu recomendo vocês a testarem, que é você simular uma tosse. Então, isso funciona muito quando a gente vai fazer as pranchinhas abdominais. Como eu contraio o meu transverso do abdômen? Simula que você vai tossir e a musculatura contrai, naturalmente, de forma espontânea. Então, gente, a gente tem que trabalhar variações. Não adianta a gente querer só fazer um exercício de abdominal e querer resultados maravilhosos com esse um exercício só. A gente tem que fazer mais. A gente tem que trabalhar variações, trabalhar a lateral do abdômen, trabalhar o inferior do abdômen, fazer muito abdômen. Gente, como que a gente busca esses exercícios? Como a gente evolui nesse processo? Sempre da forma que você faz qualquer coisa na sua vida. Dos gestos mais simples para os gestos mais complexos. Não dá pra você, de cara, fazer um abdômen de ponta cabeça, tentar fazer o rolinho lá que eu faço, que a galera, todo mundo me pergunta como é que você faz o rolinho de pé. Você tem que começar, tem que ser devagarinho, tem que começar do básico. Como é o abdômen mais tradicional? É o abdominal no solo, reto abdominal. E você fica deitado e você, com a curvatura da lombar... Gente, tem muita gente que fala muita coisa. A curvatura da lombar é uma curvatura anatômica, ela existe, tá aí pra ser respeitada. A gente mantém essa distância entre queixo e peito. Por quê? Porque eu não quero puxar meu pescoço, eu não quero forçar meus músculos da cervical. E eu subo fazendo a flexão da coluna. Volto e subo fazendo essa flexão da coluna. Esse é o movimento mais simples. E lembra, gente, do básico pro mais complexo. Do simples pro mais difícil. Dentro dessa variação, você tem mais inúmeras possibilidades. Você pode fazer a flexão de tronco. Você pode jogar o pé pro alto, ó. E fazer a flexão de tronco sustentando a perna. Já tem uma ação motora diferente. Já torna diferente o exercício. Aí sim, se você tá se sentindo confortável, você pode trazer uma pequena flexão aqui do quadril, que vai acabar estimulando ainda mais o movimento de contração do abdômen. Aí, você pode ir com os movimentos um pouco mais completos do abdômen. Que é o abdominal remador, o remador alternado, o canivete. Tem inúmeras variações. Dá pra gente mudar muita coisa no abdômen. Mas você tem que começar devagarinho. Não adianta você querer ir do mais complexo pro mais simples. Começa devagar. Vai ganhando força, vai ganhando lastro na musculatura abdominal. Percebe-se você, quando faz abdômen, não fica com dor nas costas. Se você tá com dor nas costas, tem coisa errada. Você precisa ir devagar. Galera, eu vejo muita gente, muita gente mesmo, fazendo três seriezinhas de 15 de abdômen e querendo os resultados de quem faz um treino de abdômen muito mais forte. Eu vejo muita gente também não fazendo dieta e não fazendo atividades que tenham uma alta demanda energética, como atividades mais anaeróbias, tipo um HIIT, tipo uma Tabata, exercícios mais intensos e querem resultado de abdômen. Não dá pra conseguir. Você precisa fazer o seu papel. Você precisa trabalhar o abdômen, você precisa fazer dieta, você precisa cuidar da sua alimentação. Senão, não vai vir. Não adianta você fazer uma coisa só. Então, partindo do princípio que a gente trabalhou um pouquinho os abdominais mais retos, vamos pensar em abdominais laterais. Então, tem outras variações. Imagina aqui, ó, a gente fazer a flexãozinha lateral do tronco. Imagina a gente fazer essa mesma flexão lateral de tronco, ó, com uma rotação. É um trabalho forte de abdômen também. Imagina se a gente tiver de lado, ó, também outras variações. Com uma perna. Com as duas pernas. Galera, tem um universo enorme de exercícios. Quem é meu seguidor aí, quem conhece o Total HIIT, o Total Web, sabe a quantidade de exercícios que a gente tem. São muitas variações, tem muito exercício legal. Você nunca vai se cansar de fazer. Por que eu uso essa estratégia? Porque não dá pra você repetir os mesmos exercícios todo dia. O nosso organismo se adapta. Nosso corpo busca adaptação. Se você fizer todo dia a mesma rotina de treino, você não vai ter resultado. O teu organismo vai preservar. Ele vai se proteger. Aquilo não vai ter a mesma intensidade de quando você faz um treino com variações. Por isso, eu gosto muito de colocar sempre algum tipo de variação. E tem um exercício que eu gosto muito também, que é o exercício inferior de abdômen. Se você, na verdade, faz a mesma flexão de tronco, é o mesmo movimento que você faz aqui, só que você parte do quadril, né? Da sínfise pública em relação ao nosso processo chifóide, que é onde começa o abdômen. Que é você fazer isso aqui, ó. Você tira o quadril do chão, fazendo a flexão de tronco e volta. Pra quem tem muita dificuldade de fazer esse movimento, começa com o joelhinho flexionado aqui, ó, e puxa o joelho no peito. Você já tá estimulando, tá ganhando força, e aí, aos poucos, você vai aumentando as suas possibilidades e vai conseguindo trabalhar mais forte o seu abdômen. Gente, qual que é a sacada do abdômen? Precisa ter estratégia. Eu posso fazer abdominal todos os dias? Você pode fazer abdominal todos os dias, da mesma forma como você pode fazer, por exemplo, agachamento todos os dias. Só que você não pode fazer o mesmo treino todos os dias. Você tem que variar. Se um dia, por exemplo, você faz agachamento sem peso, no outro dia você vai fazer uma variação de agachamento com mais carga. Isso pode ser feito desde que você esteja apto, que você esteja condicionado. No caso do abdômen, como você tem muitas variações, trabalhando o lateral do abdômen, trabalhando as pranchas isométricas, que trabalham muito essa musculatura transversa, essa musculatura que eu falei da... que você sente quando você tosse. É muito engraçado. Tem gente que sente câimbra na musculatura abdominal quando tosse. Eu já ouvi pessoas falarem disso, relatarem isso, e vocês já conheceram alguém que já comentou isso com vocês. Por quê? Porque é um músculo que se contrai involuntariamente, só com o movimento de você tossir. Você precisa aprender a contrair e protegê-lo. Eu gosto muito das estratégias de mesclar pranchas de core com o abdômen. Por quê? Porque a gente acentua o trabalho abdominal, a gente estimula mais essa musculatura, protege a nossa coluna, protege a nossa postura e ainda ganha força. É tudo o que a gente quer. Hoje eu resolvi fazer um treino para vocês aqui com quatro exercícios. Um dos exercícios é um exercício de inferior de abdômen, mais clássico, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Vou fazer um trabalho de lateral de abdômen, um exercício que eu ainda não mostrei. Vou fazer um trabalho de reto abdominal e vou fazer um trabalho de prancha. Para a gente ter as quatro variações possíveis no mesmo treino. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer por número de repetições. Vamos fazer quatro rodadas, quatro rounds de 15 repetições de cada movimento que eu for fazer. Fechou? Só a pranchinha que eu vou fazer um número par para a gente ficar com o mesmo número para todo mundo. Fechado? Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai começar no solo. Eu vou mostrar os exercícios e depois eu falo com vocês. A gente faz uma passagem deles juntos. Primeiro exercício, a gente vai fazer aqui, a flexão do tronco com o pé elevado. Então, eu vou fazer 15 repetições, pé elevado, tentando alcançar aqui o meu cotovelo na minha coxa. Fiz 15 repetições. Terminou? O que eu vou fazer? Eu deixo os dois joelhos estendidos e aí eu vou subir e venho para a lateral. Subir e venho para a lateral. Eu chamo isso de um remador oblíquo. Então, primeiro, pé elevado, cotovelo lá na coxa. Estender o joelho, remador oblíquo. Aí terminou, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai fazer o inferior de abdômen. Para quem tem dificuldade, vamos fazer o puxando o joelho. E depois que terminou o inferior, a gente vai vir para cá e vai fazer a pranchinha sobe e desce. Que vai ter a presença do abdômen, segurando bem firme, fazendo bastante força. E aí vamos fazer um treininho com tudo. Quatro séries desses quatro exercícios, vai pegar bastante. Bora começar comigo? Vamos lá. Primeiro, 15 repetições aqui de reto abdominal. Eu deixo o meu joelho bem em cima do meu quadril. Estou tentando segurar a volta, não estou tendo tanta pressa. Seis, sete, oito, nove, dez, mais cinco, onze, doze, treze, quatorze, quatorze, quinze. Isso aí. Estendo o meu joelho e remador no oblíquo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, mais um para ficar certinho para os dois lados. Dezesseis repetições. Mão na lateral e um, dois, três, quatro, já estou sentindo fritar muito. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, aí eu viro, eu vou fazer a preenchinha. Então, estou aqui, desço com a direita, subo com a direita, desço com a esquerda, subo com a esquerda. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Galera, depois desses quatro exercícios, você precisa dar um intervalinho. Muito difícil conseguir fazer totalmente sem intervalo isso aqui. Quem está muito condicionado consegue. Eu treinei bastante abdômen essa semana, meu abdômen já estava fadigado, então é mais difícil para eu fazer, foi mais difícil para eu fazer, mas dá para fazer. Só que tem que tomar cuidado. Eu prefiro que você dê um intervalinho entre as séries, use esse recurso, do que você comece a fazer o movimento usando musculatura que não é para você usar. Puxando o pescoço, forçando sua coluna. Então, tenha calma, experimenta. Quero que você teste esse treino, comenta aqui embaixo nos nossos comentários. Quero ver o que você achou, se você curtiu. Eu usei só o peso do corpo, não usei nenhum equipamento, não usei carga. Tenho certeza que você vai sentir pegar muito. É um exercício muito legal, é um treino muito legal. E é isso. A gente fez quatro variações de abdômen. Trabalhamos reto, trabalhamos os oblíquos, e trabalhamos, além do transverso, musculatura inferior de abdômen, também trabalhamos as pranchinhas, que é uma forma dinâmica de trabalhar o abdômen. É exatamente tudo o que eu faço. Trabalho sempre com o corpo todo, e sempre com variação e estratégia. Galera, ativa suas notificações aí, fica ligado nos meus conteúdos no YouTube, e coloca aqui nos comentários também, o que você quer que eu fale para vocês. Vou ter um grande prazer em procurar atender todo mundo, e falar sobre todos os temas que vocês quiserem que eu fale. Certo? Tamo junto, galera. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.